Fala, galera! Hoje vou mostrar para vocês uma novidade da Ultravox, o pancadão 1K9 de 15 polegadas. O modelo possui valor RMS nominal de 1.900 e musical de 3.800, estando disponível em versões de bobina simples 2 ou 4.11, assim como modelos disponíveis em tamanhos de 12 e 18 polegadas também. É integrante da lendária linha pancadão da Ultravox, uma das mais vencedoras nos campeonatos de som automotivo, sendo uma das propulsoras do segmento pancadão, mas que teve uma grande reformulação e agora a Ultra Park vem apresentando seus novos modelos no mercado, com o modelo 550+, e o 2K5. O principal diferencial do modelo 1K9 é que conta com tecnologias aplicadas na centragem conjunto motor para proporcionar elevada frequência de ressonância. 62 Hz, o que é próximo a modelos de 12 polegadas, e deste modo possibilita graves de ataque de elevado desempenho para um alto-falante de 15 polegadas. Ótimo para ser utilizado em rachas de som. Com seu valor RMS e características, entrega ótima relação custo-benefício. Chega ao mercado para disputar espaço principalmente contra os modelos SB da Triton, 7 Driver SL 2K8 e Eros Hammer. Veja mais informações sobre o modelo. É montado em uma carcaça de alumínio, que oferece ótima resistência e melhor troca térmica com conjunto magnético, além de possuir janelas perimetrais para melhor dissipação de calor da bobina. Seu conjunto mecânico é composto por cone celulose com fibras, borda de onda tripla especial, guarnição em EVA, calota com logo personalizado, cordoalha grossa e bornes de engate rápido para facilitar a instalação. Conta também com uma centragem dupla, o que oferece maior estabilidade quando usado em regime prolongado. Sua bobina é de 4 polegadas, com forma de capto em enrolamento com fio de alto desempenho CCAW. Seu conjunto motor é otimizado com baixas dimensões para fornecer maior potência, sendo composto por ímã de 220x25mm e contando com duplo sistema de ressonamento com os furos central e periféricos. Veja as especificações técnicas, onde podemos destacar a sensibilidade de 95,2 decibéis e frequência mínima de corte de 55 Hz. Vale a pena destacar também a grande quantidade de informações disponibilizadas pela Ultra Park, como a curva de resposta e sugestão de caixa. O que achou do modelo? Deixe seu comentário! Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus